Salve galera, Zé Durbe falando em mais um vídeo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar de um negócio muito polêmico, um negócio que se pergunta todo dia aquela velha pergunta, vale a pena trabalhar como motorista de aplicativo? Eu hoje estou aqui para responder com toda a sinceridade do mundo se vale a pena ou não vou lhe colocar dentro da sua realidade porque aquilo que os aplicativos te passam é uma coisa meio fora da realidade muito bem irmãos, se você está achando que você vai sentar nesse carro e você vai simplesmente botar uma roupinha bonita, cheirosa, limpar o carro todinho vai dirigir lindo e belo por essa cidade você está enganado, enganou o bobo porque é o seguinte, irmãos, tem um detalhe nessa história passageiro, filho, vocês não tem noção do que é lidar com gente gente, é um bicho complicado demais então irmãos, se você acha que ele vai entrar no carro, vai oi moço, tudo bem, boa tarde, eu vou para o lugar e tal não, não é assim, filho sabe por quê? tu vai ter que encarar aquela velha, chata, rabugenta pra caramba você vai ter que encarar nego vomitando, cagando, mijando olha, eu não estou mentindo nesse carro aqui que eu trabalho, que já está comigo há quatro anos já passou por poucas e boas fora aquela madame, que vai entrar com aqueles montes de anel assim que mais parece um soco inglês, aquela monte de pulseira pendurada, corrente quando ela meter a mão na maçaneta, que ela já vai dar aquela arranhada esperta quando ela for entrar no carro com aquele salto cinquenta desse tamanho que vai bater na soleira ali, que vai ficar tudo lanhado e ai de você falar alguma coisa, hein vai tomar uma estrela e a mamãe Uber vai te comer vivo é! e outra coisa isso são só detalhes, né? apenas um dos detalhes você vai chegar no endereço do cara ele vai te deixar esperando aquele velho tempinho de cinco minutos você vai receber aquela chamada na porta do restaurante numa avenida tipo Nossa Senhora de Copacabana estupidamente movimentada, né? e ai, quando você chegar na porta do restaurante você estiver lá igual um babaca com o pisca-alerta ligado né? quando você já estiver lá mais de cinco minutos parado o abençoado passageiro vai falar assim pra você, ó estou pagando a conta, já estou chegando aí enquanto isso, o babaca lá fora com o pisca-alerta ligado, ó todo mundo buzinando em garrafamento infernal nego te tacando ovo e o cara lá pagando a conta e você aí quando ele entrar no carro ele ainda vai falar assim, ó estou com pressa, tá? você vai pelo caminho, tal, 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 tal nem boa noite ele vai te dar é! tá achando que é mentira? vem pra cá e experimente, irmão se você consegue safar com tudo isso se você sabe lidar com pessoas se você tem paciência dirige bem gosta de dirigir conhecer lugares diferentes pessoas diferentes porque aqui não se conhece só gente chata tem pessoas também que é muito bacana de conversar você conhece um lugar bonito quando você acha que já conheceu tudo você conhece sim pelo lugar bom e é o seguinte, irmão financeiramente vale a pena? cara, vou falar pra você é difícil mas nada tá fácil na sua vida mas você vai ganhar muito mais do que muitos trabalhos que se oferecem por aí e outra coisa você tem sua liberdade de horário você trabalha a hora que você quiser é como você quiser e aonde você quiser não se iluda com aquele papinho de que ah, vou comprar um carro maneirão não esquece carro maneirão você tem que comprar um carro que cabe no seu bolso que vale atender financeiramente tanto na hora de comprar tanto na hora de usar tanto na hora de vender então, amigo compre um carro popular um carro que dê no seu bolso que seja viável pra você ir e vir no seu trabalho falou? essa é a dica que eu dou pra vocês essa é a realidade, irmão é feio é ruim mas é, filho vem pro nosso mundo seja seja um outro aplicativo com muito orgulho, tá? não tenha vergonha não, filho dá pra tirar uma graninha tem seus problemas como qualquer trabalho mas eu acho que vale a pena entendeu? tudo no lugar certo no ponto certo na hora certa que vai dar certo então, rapaziada obrigado pela presença de mais uma vez de vocês aqui no canal quem puder deixar aquele joinha no cantinho ali se quiser se inscrever no canal se inscreve aí que ajuda muito o amigo aqui, tá bom? grande abraço fique com Deus tchau, tchau